Bom dia meus amigos, eu estou aqui com o apoio da minha vereadora Misa Léa, o meu amigo Paulo de Tácio e meu grande amigo Humberto Filho e meu ministro Cid Nogueira Já estou cuidando aqui do meu cavalo, vai viajar agora, a fronteira já está ali para levar e vou sair amanhã às 5 horas O cavalo vai na frente e tem que despeçar lá, esse boi salvadinho vai ver o cão, chama-se Cid Nogueira Estou levando 100 quilos de açúcar, eu vou adorçar ele Vamos lá parceiro, é nóis, apoio MZ, grupo MZ, o Beste Filho e o nosso ministro Cid Nogueira Depois de marcha, nas trepeiras do riacho, passando em cada pau baixo, que o bui já arrasta no chão Boi salgadinho